E um comunicado muito urgente dos bancos para os aposentados e pensionistas do INSS. Afinal, já ficou todo mundo assustado, todo mundo apavorado com um cancelamento do cartão. Será que é para todo mundo? O que é que está acontecendo agora? Tem um comunicado muito urgente. É uma notícia que eu quero trazer para vocês aqui, notícia que está no diário oficial. Mas muita calma nessa hora você que está aí do outro lado. Aposentado, pensionista ou se você tem familiar, se já encaminhou esse cartão ou está já pensando em solicitar, já segura onde eu vou explicar tudo para vocês o que é que está acontecendo agora. O comunicado que eu trago aqui para vocês já está no diário oficial. Eu vou trazer todos os detalhes, o que é que está acontecendo agora com esse novo cartão. Tem banco com problemas? Tem pessoas que vão ter problemas nesse cartão? Sim, mas prestem muita atenção. Eu vou explicar detalhe por detalhe de tudo o que está acontecendo nesse momento agora. Não precisa ficar assustado, nem assustada. Eu vou ser muito claro, muito direto e objetivo do que é que está acontecendo. Explicar para você, para você aí não ficar assustado, ter que correr rua. Ah, ficou cancelado, não ficou. Calma, respira. Eu vou explicar os detalhes. Eu vou trazer a notícia. Eu vou mostrar o documento oficial aqui para vocês. A notícia que saiu no diário oficial, a punição dos bancos que está acontecendo. Agora você vai entender em dois detalhes tudo o que está acontecendo nesse momento. Se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza. Eu sou especialista em finanças e você está onde? Você está no nosso financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Portanto, se você quer sempre estar muito bem atualizado, muito bem atualizada para o quê? Para não perder dinheiro por falta de informação, já confere aí se você está inscrito aqui nesse canal. Aperta agora o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, assim que você nunca vai ser surpreso, nunca vai ser surpreendido por notícias que nem essa, que fazem você perder dinheiro por falta de informação. Porque inscrito aqui, nunca mais você vai perder esse dinheiro com falta de informação. Vamos lá, vamos aos detalhes do que é que está acontecendo agora. Eu vou puxar aqui a notícia do diário oficial, vou trazer a notícia para vocês, vou mostrar o documento, porque já tem muita gente perguntando, João, será que eu não vou receber? Eu já encaminhei? Eu não encaminhei? Então vamos fazer uma enquete aí hoje. Você já encaminhou o novo cartão? Você já fez a solicitação? Coloca aqui no comentário, vamos ver como é que está. Você já encaminhou o novo cartão ou ainda não? Escreve aí no comentário, vamos ver como é que está essa enquete. E eu vou explicar agora, prestem muita atenção em tudo que está acontecendo agora. E a primeira notícia, que são duas no vídeo de hoje, diz assim, o Ministério da Justiça suspende 180 serviços de telemarketing abusivo. Olha o que é que eu vou explicar para vocês aqui. Isso aqui eu já tinha cantado uma pedra que tinha problemas, afinal, você também recebe muitas ligações telefônicas oferecendo o cartão de crédito para você? Aí que mora o problema, aí que veio o problema de tudo. E eu vou explicar para você aonde você vai ser impactado, aonde você vai ser afetado com essa notícia aqui. Então não vai sair desse vídeo, porque senão você vai ter problemas, com certeza, porque você não vai saber o que está acontecendo agora. Olha só, o Ministério da Justiça então agora suspendeu já 180 serviços de telemarketing por considerar que ligações foram feitas com dados obtidos ilegalmente, ou seja, seus dados são vendidos no mercado negro, já estão sabendo o teu CPF, estão sabendo os seus dados, já ligam na sua casa, você quer um cartão de crédito, você não quer um empréstimo consignado, não acontece isso com você também? Deixa aí no comentário, vamos ver se todo mundo está recebendo essas ligações. Só que eu não cheguei lá ainda, na parte principal da live. Eu preciso explicar tudo e você precisa prestar muita atenção, porque foi nesse dia que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública da Estado de São Paulo acionou a suspensão de atividades de 180 serviços de telemarketing em sua maioria dos casos e essa decisão tem como base contatos com consumidores realizados por meio de dados obtidos de modo ilegal. Muita gente já passou por a experiência de receber uma ligação, uma oferta de cartão de crédito ou até mesmo de plano de internet, por exemplo, sem fazer ideia como que aquela empresa conseguiu os seus dados de contato e para piorar a situação, não são raros os casos de consumidores que são bombardeados com esse tipo de chamada e provavelmente você também deve estar acontecendo isso com você. E só para você ter uma ideia agora, um dos casos que foi apurado agora, inclusive está nessa matéria, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que é a Senacom, e um dos idosos declarou ter recebido, gente, pasme, 3 mil ligações de telemarketing nos seus 5 números de telefone. O cara também tinha 5 números de telefone, mas vamos combinar aqui, né, minha gente? 3 mil ligações. O que é que acontece? São robôs, são automações que estão colocando aí para não parar de encher o saco dos aposentados o tempo todo recebendo ligação e aí que gerou problemas. Cancelou os cartões? Calma aí que eu vou explicar, gente. Então não sai desse vídeo, tá? Essa matéria está terminando. Olha só, essa operação que foi conduzida pelo Ministério de Justiça de São Paulo, mas intermediada pela Senacom, os PROCONs de todo o país também participaram. E essa cooperação teve um só objetivo, atacar o problema das ligações de telemarketing que são realizadas sem a autorização dos consumidores. Você que está aí, gente, você autorizou alguém ligar para você oferecer o empréstimo, oferecer o cartão de crédito? Responde aí para mim no comentário, você autorizou alguma coisa? Mas coloca no comentário, registra aí, você autorizou isso? Você está recebendo sem autorização? Porque agora as buscas que foram feitas em todo o Brasil após o Brasil, a Comapurou que pelo menos 180 empresas de telemarketing realizavam esse tipo de ligação telefone. E a suspensão de atividades foi divulgada no Diário Oficial da União, que vale a partir de hoje por prazo indeterminado. Então vai descansar o seu telefone celular, o telefone da tua casa, que muitas vezes tocava de noite e vai começar a descansar. Sabe por quê? Porque essas empresas que foram listadas com o documento são grandes operadoras de telecomunicação. Como quem? Como a Vivo, como a Tim, como a operadora Claro. E os bancos, grandes bancos como o Itaú, o Santander, o Banco do Brasil, vários bancos estão incluídos nessa lista negra que eu vou explicar já sobre o cartão de crédito. Você precisa entender a parte mais grave dessa live de hoje, só que isso é uma das coisas. E não estão incluídos nessa suspensão os serviços receptivos. Ou seja, se você tiver que ligar para o banco lá no 0800, precisa falar com eles que tem algum problema, não está suspenso. Agora, eles não vão poder ficar ligando, incomodando e oferecendo crédito consignado. E esse movimento que tenta acabar com o excesso de ligações e telemarketing incomoda tanto os brasileiros. Essas medidas agora incluem a implementação do prefixo 0303 para esse tipo de chamada. Ou seja, agora você já vai saber logo em breve quando é alguém que está querendo vender um empréstimo consignado. Esse 0303 começou a tocar o 0303, é alguém que está querendo emprestar dinheiro para você. E você vai começar a saber disso. Mas, João, e como é que fica a situação do cartão? Está todo mundo querendo saber, já não está cancelado. Segura, eu vou explicar para você. Deixa eu terminar essa matéria porque você tem que entender aonde a gente vai chegar com tudo isso. Porque a multa desses bancos, minha gente, agora vai começar a doer no bolso. Agora é o que eu digo que a cobra começou a fumar de verdade. Porque a multa desses bancos que estão fazendo essas ligações, sabe quanto vai chegar? Meu amigo e minha amiga aposentada, é assim que vai doer. É assim que as pessoas vão ver que o bicho está pegando. Em 13 milhões de reais. Essa multa que os bancos vão receber agora se fizer ligações que não estão autorizadas. E aí, que agora você já sabe que isso tudo está proibido. E a Senacom publicou uma nota aí já explicando sobre esse ocorrido, dizendo que as ligações são necessárias no mercado de crédito consignado. Tem ligações que são ofertas válidas, que são ofertas verdadeiras, que não se pode acabar com as ligações de uma hora pra outra. Então, a gente vai ver agora já com essa próxima nota, como é que fica essa questão das ligações que, por enquanto, estão suspensas. O seu telefone vai ter que parar de tocar e as ligações vão ter que diminuir. Eu vou falar agora sobre o novo cartão, já que estava todo mundo assustado e tem problemas no cartão. Vai ser pra todo mundo, vai impactar todo mundo no cartão, gente. Então, se você chegou agora nesse vídeo, essa é a hora de você grudar. Que eu vou explicar agora aqui pra você, tem já um grande problema com o cartão e eu quero tranquilizar você. Eu quero que você esteja aqui pra me explicar a notícia, você não ficar apavorado, nem apavorado. Afinal, tem muita gente esperando o dinheiro desse cartão. Quem é que já encaminhou? Resposta aí no comentário. Quem já encaminhou e já está esperando esse dinheiro? Quem é que está com pressa? Escreve assim no comentário. Eu estou com pressa de receber esse dinheiro. E é isso que eu vou explicar pra você agora, o que é que está acontecendo com esse novo cartão. Porque já tem um banco, gente, que deu problema com esse cartão. Eu não vou colocar aqui, gente. Eu vou dizer pra você aqui que eu estou proibido de falar o nome desse banco aqui, porque eu vou ser processado, eu já sei disso. Mas eu preciso dar os detalhes e você vai ficar sabendo como você vai ser impactado agora. Portanto, o Banco X vem por meio de uma nota oficial que, por decisão do INSS, então suspensa novas consignações de RMC em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS por até 15 dias. Então, calma aí que eu vou explicar ainda melhor. Tem um banco que já informou agora, inclusive no final dessa nota, que no período de 15 de setembro até o dia 4 de agosto, antes do novo comunicado, as novas digitações ou as digitações que estão sendo feitas e já foram feitas, estão suspensas ou canceladas. Informamos que as medidas necessárias estão em endamento e tão logo que tenhamos uma resposta no INSS, avisaremos a todos os clientes. Então, segura que eu vou explicar ainda melhor. Já tem um banco que sofreu uma punição do INSS não poder liberar dinheiro através do cartão. E aí você deve estar se perguntando, João, será que é o meu banco? Como é que eu vou saber? Eu preciso ficar assustado ou assustado? Calma. Por isso que é importante você encaminhar em um lugar que vai passar segurança pra você. Porque se você fez... Isso aqui é um banco. Eu vou tranquilizar vocês. Olha só. Um banco já se pronunciou que deu problema. Porque o INSS proibiu ele de fazer a liberação do cartão temporariamente. Se você foi afetado por esse banco, aonde você fez, vai avisar você. O correspondente bancário, aonde você fez, vai avisar. Claro, se você fez na João Financeira, você já vai estar sabendo se o teu cartão está cancelado. Porque a gente avisa na hora. Por isso que é importante, aonde você for encaminhar, que alguém que passa segurança pra você. Então, o nosso WhatsApp está aqui em cima, se caso você precisar solicitar esse cartão de crédito, se caso você está aqui em cima, desse lado. Se caso você precisar solicitar, você ficar tranquilo pra receber o dinheiro. Então, muitas pessoas que têm encaminhado pelo Banco X, eu não posso falar o nome, vão ser avisadas que foi cancelado. É um banco só. Eu vou deixar muito claro que não é notícia falsa, não sair fake news. Um banco só foi notificado pelo INSS e está tendo problemas na liberação já. E você vai ser avisado, se você já encaminhou por esse banco, você vai ter que encaminhar por outro banco. Então, não fica apavorado. É só passar pra outro banco. Então, me ajuda a gente a compartilhar, pra avisar as pessoas que isso está acontecendo com esse banco. e as pessoas não vão ficar apavoradas, porque se não fez por um banco, não deu certo, vai dar pra fazer por outro. E é importante eu trazer esse comunicado pra você. Eu vou deixar mais uma série de vídeos aqui do ladinho pra você continuar assistindo aqui no canal, porque sempre vale a pena estar informado. E se você gostou, deixa o botão do like. E se você gostou, deixa o botão do like. E se você gostou, deixa o botão do like.